Saudações conspiradores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Realidade Fantástica. Agora com a nossa série Realidade Fantástica apresenta, falando sobre temas do esoterismo, do ocultismo, da parapsicologia e dos fenômenos insólitos. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Muffman, o mistério do homem traça. Antes de continuarmos já deixe aquele like da confiança, se ainda não for inscreva-se em nosso canal e acione o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades. Desde a antiguidade existem exemplos de literatura fantástica, descrevendo criaturas reais ou imaginárias relacionadas com as tradições religiosas e aspectos da psicologia individual e coletiva nas diversas sociedades. Essa percepção de seres fantásticos é dinâmica e existe ainda em tempos modernos, no folclore de diversos países como no Brasil, onde temos o Curupira, o Saci Pererê, a Iara, o Boitatá. Em cada parte do mundo pode-se listar muitos outros. Existe também o folclore moderno, povoado de extraterrestres, homens de preto ou das incontáveis lendas urbanas. A arte não fica atrás e nas últimas décadas o cinema em especial deu vaza a todo tipo de representação fantástica. Porém, para muitas pessoas, algumas dessas criaturas fantásticas e muitas vezes sobrenaturais, são bem mais do que lendas. E não são raros os relatos de encontros, muitas vezes dramáticos. Este é o campo da misteriosa disciplina da criptozoologia, que desafia frequentemente a lógica científica. Se algumas criaturas, por estranha que pareçam, são bem reais como ornitorrincos, lulas gigantes e dragões de Komodo, Aí, ouvimos sobre o Chupacabras, o verme da Mongólia, o monstro do Lago Ness, o Yeti, entre muitos outros. Hoje, abordaremos uma destas estranhas e pouco conhecidas criaturas. O Moffman, referido em português como o Homem-Mariposa ou Homem-Traça. O Moffman seria uma criatura humanoide que teria sido avistada nos Estados Unidos, no estado de West Virginia, na área da cidade de Point Pleasant, entre os dias 15 de novembro de 1966 e 15 de dezembro de 1967. O primeiro relato foi publicado por um jornal local, o Point Pleasant Register, na data de 16 de novembro de 1966, intitulado Casais veem pássaro do tamanho de um homem? Uma criatura? Alguma coisa? Logo, essa reportagem começou a se espalhar pela imprensa americana. Alguns acreditam que a lenda começou simplesmente devido a uma má interpretação do avistamento de pássaros fora da sua rota de migração. Em 1970, um público mais amplo teve conhecimento da suposta criatura através do trabalho de um autor chamado Gray Barker. E em 1975, o tema foi popularizado por meio do livro As Profecias do Homem-Traça, em tradução livre, de John Kiel, onde ele alega que ocorreram eventos paranormais relacionados ao avistamento, além de uma conexão com o colapso de uma ponte que resultou na morte de 46 pessoas. O livro foi posteriormente adaptado ao cinema em um filme de 2002, estrelando Richard Gere. Em 15 de novembro de 1966, quatro testemunhas disseram à polícia que tinham visto uma grande criatura negra, com olhos vermelhos brilhantes, parado à beira da estrada, próximo a uma antiga fábrica de munições do tempo da Segunda Guerra. Uma das testemunhas, Linda Scarberry, o descreveu como um homem esguio e musculoso, com cerca de dois metros de altura e asas brancas, e que não conseguiu discernir o seu rosto devido ao efeito hipnótico dos seus olhos. Angustiadas, as testemunhas partiram em alta velocidade e disseram que a criatura voou atrás do carro fazendo um som estridente e os perseguindo até os limites da cidade. Depois dos relatos dos jornais locais, é bom que se diga, outras pessoas relataram avistamentos, culpando o ser inclusive pelo desaparecimento de um cão e por interferências em aparelhos de televisão. À época, um biólogo da Universidade de West Virginia disse aos repórteres que todas as descrições de avistamentos se enquadravam no perfil de um grow canadiano, um pássaro quase tão alto quanto uma pessoa e com uma envergadura de asas que pode chegar a 2 metros e 10 e com círculos de coloração avermelhada ao redor dos olhos. Segundo ele, a ave pode ter se desviado de sua rota de migração e, portanto, não foi reconhecida a princípio porque não era nativa daquela região. Alguns acreditavam, inclusive, que o nome Mothman foi inspirado em um personagem da DC, o Killer Moth, ou Mariposa Assassina, inimigo do Batman, e que apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em fevereiro de 1951. O seriado de TV Batman era bastante popular na época dos avistamentos, embora este vilão em particular nunca tenha aparecido na TV. Em 15 de dezembro de 1967, uma ponte que ligava as cidades de Point Pleasant onde supostamente ocorreram os avistamentos do Mothman e a cidade de Galípolis, já no estado de Ohio, vitimou 46 pessoas e alimentou ainda mais as lendas ligadas ao Mothman. Alguns ainda insistem em relatos que a criatura foi vista em dias que antecederam outros acontecimentos trágicos do mundo, como um terremoto na cidade do México em 1985, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e a queda das Torres Gêmeas em 2001. Também existem registros muito mais antigos do aparecimento da criatura. Em 18 de setembro de 1877, o jornal The New York Sun fez um relato sobre uma curiosa criatura com aspecto humano, mas com asas de morcego ou de mariposa, que foi vista em Nova York, mais particularmente no Brooklyn, no período de 1877 a 1880. Atualmente, o Mothman ajuda a impulsionar o turismo local. Point Pleasant realizou seu primeiro festival anual do Mothman em 2002. O festival começou depois de um brainstorming de maneiras criativas para as pessoas visitarem Point Pleasant. O grupo organizador do evento escolheu o Mothman para ser o centro do festival pela sua singularidade e como forma de celebrar seu legado local na cidade. De acordo com os organizadores, a frequência média do festival é estimada entre 10 e 12 mil pessoas por ano e uma estátua metálica da criatura, com 3 metros e 60, foi inaugurada em 2003. Um museu e um centro de pesquisas do Mothman foram inaugurados em 2005. O festival é realizado no terceiro final de semana de cada setembro, recebendo palestrantes, convidados, exposições, concursos e passeios de carro em áreas de locais notáveis. Seja lá como for, o Mothman, ou Homem Traça, é mais um capítulo deste bestiário moderno, povoado de criaturas estranhas e sobrenaturais, que desde tempos ancestrais moviam-se pela escuridão da noite, pelas brumas das florestas, mas que hoje podem ser encontradas entre os prédios das nossas modernas metrópoles. Nossa necessidade de encontrar o insólito, o fantástico e o extraordinário nunca se esgota. Mas para além da imaginação, o que será que se esconde por detrás do mistério do Homem Traça? E se você chegou até aqui, nosso muito obrigado. E se você quiser e puder, aponte seu celular para esse símbolo misterioso que está aparecendo na sua tela e nos faça uma doação de qualquer valor via Pix, porque isso nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho. Tchau, tchau. Tchau.